Música Bom, meu nome é Rubeta, sou catequista há 30 anos, amo muito catequizar, evangelizar, anunciar. Então eu quero convidar vocês para assistir uma série de vídeos aqui da nossa história, catequese com inspiração catecumenal, iniciação à vida cristã. Então a iniciação à vida cristã é quando a pessoa é iniciada na fé e vive a fé. E aí essa de grande diferença, uma catequese mais vivencial, mais celebrativa, mais comunicativa, uma catequese que comunica, né? Tanto falando hoje das redes sociais, dos meios de comunicação, nós também temos que trabalhar. O catequismo tem que também ser nesse sentido dinâmico, mostrar como falar com o seu catequizando. Mas o melhor meio de comunicação ainda é olho no olho, né? Falar com a pessoa, um abraço, um afeto, que a gente está perdendo muito com isso. Mas a gente precisa resgatar dentro das nossas catequeses. Então a catequese, com inspiração catecumenal, ela vai falar um pouquinho sobre o querigma, que é o pré-catecumenato, o catecumenato, a catequese propriamente dita, o tempo de purificação e iluminação, o tempo forte da igreja, de grandes celebrações, onde esgatamos o tempo da quaresma. Vivemos com mais intensidade esse ardor. E o tempo da mistagogia, onde vivemos uma fé caminhada, contínua. A gente não tinha ideia antes que a gente vivia, crescia, se transformava em uma pessoa adulta, mas não crescia na fé. Então hoje a gente pede que a gente vive, então desde o ventre materno até o ventre da terra, nós estamos aprendendo. Nós estamos vivenciando a nossa fé. Então eu convido vocês a assistir essa série curtinha, mas bem dinâmica, bem explicativa. E comprem o nosso DVD para conhecer bem o nosso material e ajudar você numa catequese. Seja feliz como catequista e anuncie com todo ardor a pessoa de Jesus Cristo. Música 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 Música